Os Tots chegaram e você tá sem Coins pra comprar aquele seu tão sonhado jogador? FIFA Coins Buy tem a solução pra você e durante esse evento, usando o cupom LINKER, você vai obter 8% de desconto. Corre lá, links na descrição. E fala rapaziada, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo aqui pro nosso canal. E um vídeo de lucro insano que já pode pintar hoje às 14 horas. Se você investir nesses jogadores, a chance de você duplicar, triplicar as suas Coins é muito grande rapaziada. Por quê? Porque hoje vai vir aquele DME de upgrade da Ligue 1 81+, rapaziada. E com isso, com certeza, os jogadores da Ligue 1 vão dar uma valorizada. A única forma desses jogadores não valorizarem, rapaziada, é se a EA trollar e pedir jogador raro de qualquer liga, né? E pedir somente jogadores raros. Vamos falar assim que eles falam. Somente jogador raro. Não especifica a liga, né? Quando foi da Premier League, pediu 11 jogadores raros da Premier League. Pediu da Série A. Pediu da Liga Santander. Pediu também da Bundesliga, né? 11 jogadores raros da Bundesliga. Só que aqui, pra liga da Ligue 1, né? A liga da Ligue 1 foi maravilhoso, velho. Vocês podem ver que, infelizmente, né? Eu, felizmente, pra nós traders, que a gente só tem 3 páginas aqui embaixo, ó, de jogadores raros da Ligue 1, velho. Não coloquei a Liga ainda, né? Eu vou colocar a Ligue 1 aqui pra vocês verem que a gente só tem 3 páginas de jogadores raros. Então, isso faz com que os jogadores tenham uma chance muito grande de valorizar. Então, o investimento que eu queria passar pra vocês era esse, rapaziada. Hoje, pras 14 horas, o Squad Build Challenger que vem é esse. E a chance de lucrar, então, tá focada aqui nesse DME. A gente tem alguns jogadores aqui ainda que estão por cerca aqui de 1,5 mil coins. E esse é o preço mais em conta, então, tá? Se você quiser investir nisso, e for investir, né? Eu investiria aqui, então, rapaziada. Por exemplo, aqui, ó. Gels Martins é um overall 82 e tá 1,6. Então, é melhor você investir num overall 82 de 1,6 do que num 76 de 1,5, né? Não sei. Ou, talvez, você investe nos 80, que tem Tatarossano, que é goleiro. Tem Gradel 1,6. Tem Lencon T e 1,6. PP 1,6. Então, tá aí, rapaziada. O pessoal vai perguntar nos comentários até quanto eu posso pagar nisso aqui. Galera, é o preço que tá. Infelizmente, você tem que pagar a cara. Essa aqui é uma trade mais arriscada um pouquinho, porque a EA pode, sim, dar uma nerfada na trade. Mas é o valor que tá, rapaziada. Infelizmente, não tem como falar pra vocês. Pega até 1.000 coins, porque você não vai conseguir. O que você pode fazer é tirar aqui os 5%. Vamos, se você tira os 5% ali do Subazite, que tá 1,8. E tenta pegar no lance ali, por 1.600, 1.700 coins, que você já tira pelo menos os 5% da EA, né? Uma coisa que talvez a EA pode dar uma nerfadinha aí e pedir também seja ouro comum, rapaziada. Os ouro comum estão bem mais em conta aqui, como vocês podem ver. Ouro comum a gente consegue encontrar por preço de descarte, que é 400 coins. Como só tem 3 páginas de ouro raro, talvez a EA peça, por exemplo, 5 jogadores ouro raro da Ligue 1, no mínimo. Aí, com isso, os jogadores ouro comum podem valorizar, tá ligado? Ou talvez eles peçam aí, jogadores da Ligue 1, é ouro comum, porque tem mais páginas. Vocês podem ver aqui que ouro comum tem mais, tem 5 páginas. Então, pra quem quiser investir aqui em ouro comum, o preço a se pagar é 400 coins, tá rapaziada? O preço de descarte, então, nos ouro comum tá bem mais de boa. Então, o vídeo que eu tinha pra vocês era isso. Vocês estão vendo que os ouro comum tá bem em conta. E os ouro raro aí, pra quem falar que tinha que trazer antes o vídeo, Eu tô acompanhando o preço desde sexta-feira e o valor sempre foi esse, tá rapaziada? Infelizmente, não baixou, então não adiantarei trazer o vídeo antes. Eu vou ficando por aqui, então. Aquele abraço a todos. Se vocês lucrarem mais tarde, deixem nos comentários. Tamo junto, aquele abraço. Fui! 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 Fui!